Olá, aluno. Bem-vindo à disciplina Diversidade e Educação do curso de Licenciatura Letras Português. Muito prazer. Meu nome é Antônio Lopes, mas fique à vontade para me chamar de Toninho Lopes. Sou licenciado em Física pela UFES, com especialização em Educação à Distância pela UFMT. Atualmente estou cursando o curso de mestrado em Educação e Ciências e Matemática pelo UFES, com projeto de pesquisa na área de diversidade. Sou servidor da UFES, onde coordenei a Rede de Educação para a Diversidade e o curso Gênero e Diversidade na escola. Também sou militante na Defesa dos Direitos Humanos, com especial dedicação ao segmento LGBT. O objetivo da disciplina Diversidade e Educação é oferecer ao estudante uma visão mais ampla sobre os aspectos históricos, políticos e educacionais relacionados à diversidade social. Trataremos de temas como grupos minoritários e vulneráveis, relações de gênero, preconceito e intolerância. A disciplina está organizada em três eixos. 1. Educação e Sociedade, onde será discutida a educação como um direito fundamental, considerando os direitos humanos e a formação para o exercício da cidadania. 2. Educação e Diversidade, onde discutiremos o conceito de diversidade, considerando a importância de se educar para a diversidade contra uma educação homogenizadora. 3. Educação na Diversidade, onde serão discutidos temas relacionados ao preconceito e intolerância a vários grupos sociais. É muito importante que cada etapa seja cumprida, observando-se o prazo. Assim, você deve acessar o ambiente virtual de aprendizagem diariamente, participando dos fóruns e buscando orientação com tutores sempre que possível. A disciplina traz temas relevantes e bastante atraentes, e também atuais. Espero que você se dedique e se envolva cada vez mais com a disciplina. Toda a equipe estará disposta a lhe oferecer o apoio e orientação necessários. Desejo sucesso a você nessa caminhada pela construção de uma sociedade livre de quaisquer formas de preconceito e discriminações. Um forte abraço! Desejo sucesso! Desejo sucesso! Desejo sucesso! Desejo sucesso! Desejo sucesso! Obrigado.